Se você vai fazer a prova do DPEM, ouça a leitura dessa lei, pois ela está diretamente relacionada com o seu concurso. Boa aula e até mais! Olá, meu nome é Aline Floerner e hoje eu vou ler para você o artigo 144 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Capítulo 3 da Segurança Pública. Artigo 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio através dos seguintes órgãos. Inciso 1. Polícia Federal. Inciso 2. Polícia Rodoviária Federal. Inciso 3. Polícia Ferroviária Federal. Inciso 4. Polícias Civis. Inciso 5. Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares. Inciso 6. Polícias Penais Federal, Estaduais e Distrital. Parágrafo 1º A Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a Inciso 1. Apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme segundo se dispuser em lei. Inciso 2. Prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência. Inciso 3. Exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras. Inciso 4. Exercer com exclusividade as funções de polícia judiciária da União. Parágrafo 2º A Polícia Rodoviária Federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Parágrafo 3º A Polícia Ferroviária Federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das ferrovias federais. Parágrafo 4º As polícias civis dirigidas por delegados de polícia de carreira incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares. Parágrafo 5º As polícias militares cabem à polícia ostensiva e à preservação da ordem pública, aos corpos de bombeiro militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil. Parágrafo 5º A As polícias penais vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da Unidade Federativa que pertencem, cabe à segurança dos estabelecimentos penais. Parágrafo 6º As polícias militares, os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército subordinam-se, juntamente com as polícias civis e as polícias penais estaduais e distrital, aos governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. Parágrafo 7º A lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades. Parágrafo 8º Os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. Parágrafo 9º A remuneração dos servidores policiais integrantes dos órgãos relacionados neste artigo será fixada na forma do parágrafo 4º do artigo 39. Parágrafo 10º A segurança viária exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas, Parágrafo 11º I. Compreende a educação, engenharia e fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em lei que assegurem ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente. Parágrafo 11º I. Compete no âmbito dos estados, do Distrito Federal e dos municípios aos respectivos órgãos ou entidades executivos e seus agentes de trânsito estruturados em carreira na forma da lei. Se você está estudando para concursos e anda desmotivado ou sem materiais de qualidade, entre para a nossa comunidade no Telegram e receba materiais gratuitos, como mapas mentais, resumos e videoaulas exclusivas, além de muitas dicas para a sua preparação. Acesse o link do grupo na descrição desse vídeo.